Tá, então o Enzo diz isso, né? É, porque o regimento da Câmara, segundo a mesa diretora, é omisso sobre essa questão de ser maioria simples ou maioria absoluta. Só que outros recursos anteriormente no histórico da casa foram votados com maioria absoluta, ou seja, teria que ter metade mais um voto, os 15 votos. Então ele seguiu o rito de votações anteriores. O líder tinha as 15 assinaturas, mas as 15 pessoas que assinaram não estavam no plenário, então ele não conseguiu essa vitória. Os votos. Resumindo, a matéria não passou, o Lira disse que vai judicializar. Prospera essa judicialização? Amandeu, o presidente da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça, eles estão seguros de que não reverte essa decisão do plenário. O Enzo falou. Reverte, pronto. Vamos ver o Enzo. Eu acho que o que vocês viram foi coisa que nunca aconteceu aqui, foi solicitar recontagem de voto. O que eu acho que eles já estavam preparados para essa derrota e tentaram se criar um clima, né, para se dizer isso, com a perda da derrota. Mas eu acho que isso não é legal para a nossa democracia. Esse recurso, independente dele ter sido passado ou não, ele não iria ser votado hoje. Já tinha vereador que disse que ia pedir vista. Na próxima semana eles teriam vereador viajando e eu, como presidente, não posso pautar conforme a necessidade individual de cada um, quando viaja, trabalha ou não. Então, a gente trabalha conforme o regimento. E eu tenho certeza, aliás, se vocês pegarem a gravação da semana passada, eu falei na sessão que seria votada na terça e na quarta-feira. E eu cumpri o que eu falei mediante todos que estavam no plenário. Então, vamos na agência de turismo, né? Só um pouquinho, só um pouquinho. Então, vamos lá. Então, será um júris perniante do Lira? Júris perniante. Eu sou muito júris perniante. Não prospera. Olha, o que é que acontece aí? Primeiro, é ridícula a postura de vereador dizer que não vai votar o negócio porque é vereador vai viajar. Vereador é para votar o projeto para mim. A gente está em plena sessão, em pleno período de sessão. Toda vez agora que tem votação, o vereador está viajando. A Câmara tem mais, acho que tem emitido mais passagem aérea do que sessão de ata. É um negócio impressionante como funciona esse negócio do vereador. Agora, não ganhou a votação, votação sobre matéria que cabe com o legislativo, competência principal. Você mandar para o judiciário é perca de tempo. Não vai. Estou muito sincero. Não existe isso, não. Então, está arquivado. Está arquivado e vai ficar arquivado. Está arquivado e vai ficar arquivado. Aí poderia apresentar no outro ano, né, João? Agora só no 2024 pode voltar a discutir. Se o Ari não estiver ali fazendo... Querem me calar. Só um pouquinho. Querem me calar. Se o Ari não estiver fazendo o procedimento de pouso de alguma aeronave, ele quer falar. De fato. Querem me calar, Amadeira. Isso aí já é para parar, né? É o seguinte, não vai prosperar, além dos jus esperneantes que o João e vocês citaram, porque se houver essa judicialização, a Câmara vai trancar todo o projeto de interesse do Executivo. Então, também não interessa o prefeito judicializar e comprar essa briga às vésperas da votação do orçamento, gente. Que a Câmara pode, não é que ela não vote o orçamento, mas ela pode fazer mudanças e remanejamentos. Então, com todo respeito à vereadora Graça Mourinho, que é uma excelente advogada e que também aventou essa possibilidade, mais prejudicaria a gestão do prefeito do que ajudaria. Vamos lá com a manchete... Amadeu, eu posso se encavalar? Ah, você... Ah, não, ok, entendi, 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 entendi. Capitei, capitei. Capitei a mensagem. Amado Guia dos Povos. É, o João falou em viagem. Mestre há muitos mestres, mas Guia dos Povos é só um. Quem vai viajar essa semana? A pouca gente diga logo aí para a população saber, né? Ele já está viajando. João, já está. O João falou em viagem, veio bem a calhar. Com o material que o vereador Marquinhos Costa enviou para o Jogo do Poder. Só um pouquinho, por favor. Ele está em viagem, né? Bueiro ecológico derruba projeto de lei. Dos camelôs, vai. Venenoso. Mas também vai dizer, o cara com um aliado desse não precisa de... Olha só, o vereador Marquinhos Costa era o 15º lá do plenário. Havia 14. Ele era o 15º para fechar a conta. E o líder Antônio José Lira puxou a orelha dele ontem no grupo de WhatsApp Jogo do Poder. E o Marquinhos hoje respondeu através aqui do programa. Ele disse o seguinte, que a viagem dele ao Rio de Janeiro para conhecer de perto os bueiros ecológicos, os bueiros inteligentes, já estava marcada... Ah, vai, eu vou dizer mesmo, é uma piada isso aí. João, deixa o cara terminar para tu comentar. É uma piada, meu amigo. Olha só o que ele disse, João, que a viagem dele já estava marcada desde o dia 6 de outubro. 6 de outubro. Ele disse que não viajou para se esquivar da votação do projeto dos camelôs, que respeita o líder Antônio José Lira, sabe das dificuldades dele em ser líder, mas não foi uma viagem para não completar o coro. Foi porque ele já tinha programado e, segundo ele, esses bueiros inteligentes vão ajudar muito o Teresina. E está aí o bueiro inteligente. Olha... Ele está aqui, Teresina, para ver essa gradezinha aí que qualquer menino faz, ela bem querida do Itaperu. Ele está aqui para isso aí. Eu vou dizer mesmo, rapaz, a câmera já teve dinheiro melhor, viu? E vereadores melhores. João, é o bueiro ecológico. Ai, tchau, amado, eu... Ai, com essa ferrada para lá, rapaz. Inteligente. Inteligente. Inteligente é quem se taca daqui para... Daqui gasta uma passagem aérea aí, não sei nem se nem as custas do poder público, que eu até tenho as dúvidas se não for as custas da viúva, daqui para o Rio de Janeiro para ver uma gradezinha dessa aí, estupidinha, que o menino no Parque Piauí faz melhor do que essas aí. Rapaz, aqui eu vou dizer. Aqui a gente tem gente que acha que todo mundo é otário. Mas, João, não é função do vereador buscar políticas públicas, a implementação... Primeiro é que o vereador não pode implementar políticas de executivo. Isso aí quem faz é o executivo. Só para explicar, esse projeto do bueiro ecológico, ele já foi aprovado na Câmara, já foi encaminhado para a Prefeitura de Teresina e o vereador está auxiliando, ele que faz parte da gestão municipal, auxiliando no encaminhamento desse projeto. A gente ajudou muito a gestão ontem. O prefeito, como é o senhor que é cinco vereador desse aí, fiel e que colabora com a gestão, o senhor vai para o buraco. Não, a gente mostrou o buraco do bueiro lá, ecológico. Pois é. Rapaz, sinceramente, o cara sabe que o negócio é importante, vai para um negócio desse, por aí você tem o respeito que ele tem pelo prefeito. Zero. Respeito zero. Isso aí, meu amigo, se fosse comigo, rataram na caneta, pode-se embora, meu amigo. Um jeito como você aí, o cara é de distância, de jeito como você. Ainda tem coragem de mandar uma foto de uma porcaria dessa. Duas fotos, ele mandou e tem... Ali, não complica não, que eu ratarço do jeito que eu sou. Tu ainda fica dando corda, pô? Não, rapaz, não é dando corda não. O Ari está explicando. O Ari está explicando. O cara sai daqui para ver um boeiro, pô, lá no Rio de Janeiro. Olha, e outra coisa, vai ver um boeiro num lugar que está no esgoto. Porque o Rio de Janeiro está no esgoto. Mas não tem uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Tem tudo a ver. Ele disse aqui que o boeiro, ele é fundamental para prevenir enchentes e alagações. É, eu quero ver se ele vai prevenir enchente aí e não faça as galerias, não. É, porque esse boeiro aí... Ele retém o lixo. Retém, não permite que... Isso. Meu amigo, a folga dessa aí, qualquer menino faz aquilo, não precisa sair daqui para o Rio de Janeiro para ver isso, não. Hoje em dia você tem mídia, pô, você tem como ver isso aí. Não entupir galerias, João. Ele, na verdade, queria fazer turismo lá, pô. Agora, uma coisa é certa. Turismo. João, é para não entupir as galerias, João. Turismo. Rapaz, deixa de ser amarelo, tu é fanfarrão mesmo. Eu sou fanfarrão. Tu fica tirando onda ainda com... Uma coisa é certa. Se o Marquinhos Costa acha que ele é amigo dos vereadores da Câmara e os vereadores são amigos dele, olha o que um colega dele mandou a mensagem. Já fiz o print, vereador, mas não vou divulgar. Ele deveria aproveitar para assistir o jogo do Botafogo amanhã lá no Rio, que é o time do coração dele. Meu Deus do céu. Vereador, o senhor tem coragem, porque se eu mostre esse print aqui... Esse vereador, ele está na... Na mão. Espera aí. Está na administração, tá ali. Está na administração disputando espaços. Está na SEMEL, ele ali. Está disputando espaços com o Marquinhos. Eu nem sabia que ele ia ser com o Botafogo. Vamos lá. Vamos, calma. Apoliana, manchete da Apoliana. Eu vou para a manchete da Apoliana. Pronto. Pronto, eu vou mudar de assunto. Acabou. Ora mais.